Salve, salve, amigos da Astronomy em todo mundo! Meu nome é Sérgio Sacani, sou editor do blog Space Today, e você está assistindo a mais um Space Today TV. No programa de hoje, vamos ver que pesquisadores da Universidade de Leiden, na Holanda, desenvolveram um código baseado em redes neurais, e com isso descobriram 11 novos asteroides potencialmente perigosos. Calma, não precisa fugir, não precisa correr para as montanhas, não tem nada disso, nenhum deles vai bater com a Terra, mas é um trabalho muito legal que mistura astronomia com computação, e baseando nesse lance todo de Big Data, Machine Learning, redes neurais, técnicas muito apuradas e muito interessantes, técnicas que se provaram, até mesmo nesse trabalho, melhores do que a simples simulação Monte Carlo, que é feita hoje para determinar a órbita de asteroides. Então é um trabalho muito interessante, se você é dessa área de computação, veja aí o vídeo, e depois acesse aí tudo que eu vou deixar na descrição, porque realmente é muito interessante, se você estiver pensando em fazer algo na área, está aí uma boa fonte de dados, uma boa fonte de informação para vocês. Vamos entender tudo isso, manda a vinheta! Muito bem, pessoal, vídeo novo aqui no canal, antes do vídeo começar, você já desce aí, já deixa o seu like, já se inscreve no canal, para você não esquecer durante o vídeo, e para ajudar a causa da divulgação científica no Brasil. Como eu falo sempre, passe lá na spacetodaystore.com, camisetas, canecas, boné, luminária, tudo esperando por vocês, spacetodaystore.com, primeiro link na descrição. Vamos para o vídeo de hoje, passar aqui nossos 10, 15 minutinhos, batendo um papo sobre algo importante, interessante e relevante que acontece no nosso universo. No vídeo de ontem eu não falei de astronomia, falei de geologia, de geofísica, e no vídeo de hoje eu vou falar, sim, de astronomia, porém, com uma ênfase muito grande na parte de computação. Então, se você é nessa área, assista aí até o fim, depois a gente pode até conversar sobre tudo isso. Na ciência planetária, hoje, ou melhor dizendo, na que a gente chama de defesa planetária, uma das principais preocupações é identificar um asteroide que pode se chocar com a Terra. Porque, dependendo do momento que você identifica esse asteroide, você pode criar um plano de contingência, um plano pessoal escapar, um plano para você lidar com essa situação, que não é lá uma situação muito boa. E é nisso que as agências espaciais e muitos grupos de pesquisa pelo mundo afora acabam trabalhando. E os asteroides têm uma característica muito interessante e isso aplicado hoje em dia com a tecnologia que a gente tem. A gente conhece milhares e milhares de asteroides. A gente tem um tempo que é de 4,5 bilhões de anos. Ou seja, nós temos aí em mãos tudo para nos levar a um problema de Big Data. A gente tem uma grande quantidade de dados, as órbitas de milhares de asteroides definidas, e de cada asteroide a gente não tem só a órbita, a gente tem vários parâmetros dele. Ou seja, a gente tem, assim, um problema claro para quem é da área da computação. Isso aí é facilmente identificado. E a ideia é essa. Qual é a ideia que os pesquisadores têm? Será que eles conseguem desenvolver algum código computacional baseado na análise de Big Data, usando as técnicas que a gente tem hoje de Machine Learning e tudo mais, para tentar, a partir dali, extrair informações informações que podem nos levar a prever se algum asteroide vai se chocar com a Terra. E quando esse asteroide vai se chocar com a Terra, será que é possível fazer isso? É possível, sim, porque a gente tem uma grande quantidade de informação, informações que são medidas por centenas de observatórios espalhados pelo mundo, e todas essas informações são centralizadas em banco de dados. Ou seja, tem tudo ali, né? Está tudo bonitinho. É tipo um chefe de cozinha, chega ali e tem tudo, né? Tudo separado, todos os ingredientes separados ali na frente dele. Ele só tem que chegar ali, olhar para aquilo ali e falar, e agora, o que eu vou fazer com tudo isso para ter algo legal? Basicamente, esse é o problema que os pesquisadores lidam quando aparece esse tipo de questão para eles. Existem muitas técnicas para lidar com esse tipo de problema dentro da ciência da computação. Existem muitas técnicas que lidam com esse lance de a gente ter um problema multivariado que a gente fala, que a gente tem várias variáveis, e de um problema que lida com uma grande quantidade de dados. Ou seja, de alguma maneira, a gente tem que encontrar ali algum tipo de padrão naquela quantidade imensa de dados e tentar, a partir desses padrões que a gente encontra, tentar, então, prever o que pode acontecer. Uma outra coisa que entra em toda essa análise é a seguinte. Existem vários asteroides que se chocaram com a Terra. Então, a gente pode pegar o planeta Terra, fazer como se fosse um filme, e rebobinando esse filme, voltando o filme, e à medida que a gente vai voltando, os pesquisadores conseguem identificar qual objeto que impactou a Terra e qual era a órbita dele. Isso te dá uma coisa que os pesquisadores dessa área aí de dados chamam de conjunto de treinamento. Ou seja, você tem um conjunto onde você pode treinar, porque você tem alguns asteroides que bateram com a Terra, então, o seu objetivo é descobrir naquela quantidade enorme de asteroides que bateram com a Terra. Você já tem um conjunto de treinamento. E a partir daquele conjunto de treinamento, você treina o seu algoritmo, você treina o seu código ali, e a partir desse treinamento, ele vasculha toda a base de dados que você tem e tenta encontrar outros asteroides, aqui no caso, que tenham aquelas mesmas características. Então, você consegue ir mapeando tudo isso. É realmente muito legal. Essa técnica específica que faz isso é chamada de rede neural. Rede neural é uma das técnicas mais consagradas do que a gente chama da análise multivariada de dados, de encontrar padrões nos dados, de pesquisa de Big Data. É realmente muito legal. Eu usei redes neurais na minha tese de doutorado. Muito interessante. Eu fazia análise multi-atributo para encontrar reservatórios de petróleo que não eram identificados facilmente nos dados. Então, realmente, é uma técnica, sim, muito robusta e muito poderosa. Foi exatamente isso que os pesquisadores da Universidade de Leiden, na Holanda, eles fizeram. Eles integraram as órbitas do Sol, dos planetas e dos asteroides e tudo mais, e avançaram 10 mil anos no tempo. E olha só que legal, hein? Então, tanto você pode voltar o filme para trás para poder encontrar aquele conjunto de treinamento e depois você manda rodar o filme quantos anos você quiser para frente. Aí vai depender do seu poder computacional. Então, eles colocaram 10 mil anos para frente. Eles usaram um supercomputador localizado lá na Universidade de Leiden, na Holanda, chamado Hélice, e rodaram o código que eles deram um nome específico para esse código, que é o Hazardous Object Identifier, ou seja, identificador de objetos potencialmente perigosos, que essa sigla vira H-O-I, que é ROE, e ROE, em holandês, é OI. Com esse código rodando, os pesquisadores conseguiram descobrir, olha só que interessante, 11 asteroides que têm mais de 100 metros de diâmetro e que entre os anos de 2131 e 2923 vão passar a menos de 10 vezes a distância entre a Terra e a Lua. São essas características que classificam esses asteroides como asteroide potencialmente perigoso. quando você vê um PHA, Potential Hazardous Asteroid, quer dizer que é um asteroide potencialmente perigoso, não quer dizer que ele vai bater com a Terra, quer dizer que ele tem determinadas características como mais de 100 metros de diâmetro e que vai passar uma distância menor do que 10 vezes a distância da Terra até a Lua. Essa é a classificação que é feita e os pesquisadores conseguiram, então, descobrir 11 asteroides. Eles não aparecem, e aí que é uma coisa legal, né? Porque esses asteroides, eles não eram identificados até então nas listas, nas tabelas das agências espaciais. E por que eles não aparecem? Porque a técnica utilizada é diferente. Esses pesquisadores usaram uma técnica baseada no machine learning, que a gente chama, que é a rede neurais. As agências não usam isso. Elas usam simplesmente uma outra técnica chamada simulação de Monte Carlo a partir da órbita dos asteroides. Então, eles pegam os elementos orbitais, simulam aqueles elementos através de Monte Carlo, que é uma técnica de simulação, e a partir dali, eles tentam, então, ver qual que é a menor distância e tudo mais. E esses 11 não aparecem nessas listas, mas apareceram nessa agora. Uma coisa muito legal, para poder confirmar que o algoritmo deles funcionaram, eles fizeram uns testes, a gente chama, e tem vários nomes, o pessoal chama de teste cego e tudo mais. Eles pegaram um grande conjunto de asteroides que eles sabiam onde que eles iam passar e fizeram o algoritmo deles rodar, o código deles ali rodar, para poder saber se eles acertavam aqueles asteroides conhecidos. Então, você pode fazer isso ou com um dado sintético, que você sabe a resposta, ou com um dado mesmo real, que você sabe direitinho. Eles fizeram isso e deu lá mais de 90% de acerto para o algoritmo deles, ou seja, a técnica que eles bolaram realmente é muito robusta para poder identificar esse tipo de asteroide. Os pesquisadores falaram que essa rodada aí de rede neural foi apenas um primeiro exercício que eles fizeram. O objetivo deles é aprofundar, é criar redes neurais mais robustas, redes neurais melhores, para poder tentar identificar mais asteroides ou identificar num tempo mais rápido e tudo mais. Tem várias coisas para melhorar. Eles falaram que esse exercício que eles fizeram era primeiro para saber se a técnica que eles desenvolveram ela funciona nesse caso de identificar asteroides potencialmente perigosos. E eles conseguiram. Então, eles mostraram isso e agora eles vão aprofundando. Essa técnica tem uma grande vantagem com relação à técnica de simulação de Monte Carlo que ela é muito mais rápida na detecção desses asteroides. Então, imagina que venha um asteroide e vai se chocar com a Terra. usando essa técnica de rede neural você descobre que isso vai acontecer muito tempo antes. Ou seja, você consegue se preparar para todo esse problema. Então, realmente é muito interessante tudo o que eles fizeram. Várias coisas aqui. Então, se você é da ciência da computação e está precisando de uma base de dados legal para você trabalhar, eu vou deixar aqui na descrição o link para você entrar. Tem os links aí todos. Você entra e você pode baixar esse conjunto de dados. Então, você pode baixar esse conjunto de dados se você quer faz aí qualquer área. Pessoal de ciência e computação às vezes tem uns exercícios que eles precisam fazer ou até mesmo se você quer treinar mesmo sua habilidade em programação pegue a base de dados porque essa base de dados está aí bonitinha arrumada e você pode usar ela como a base de teste para os seus algoritmos. Então, está tudo aí na descrição para quem quiser mexer com isso. Se você tiver alguma ideia aí, fala aí comigo porque ter essa área aí é muito legal sai artigo e sai um monte de coisa aí, beleza? Então, está aí os pesquisadores da Universidade de Leiden usaram redes neurais e identificaram 11 asteroides potencialmente perigosos uma técnica nova e uma técnica que pode ajudar muito a se preparar se é que um dia vai ter um impacto. Mas como vocês viram ali é de 2131 até 2300 então nós estamos tranquilos o legal mesmo é a parte do desenvolvimento computacional que foi feito. Beleza? Então, esse era o vídeo que eu queria trazer aqui no canal para vocês. Agora, como eu falo sempre passe lá na spacetodaystore.com camisetas, canecas boné luminária tudo esperando por vocês spacetodaystore.com link na descrição falo também do curso de astronomia Big Bang Astronomia para Leigos e Apressados se matricule lá a promoção acabou mas vem estudar com a gente porque é muito legal mesmo estou esperando você quem sabe daqui a pouco rola um outro tipo de promoção estou pensando aqui estou bolando aqui então passe lá na academyspace.com.br barra big bang e falo também para você se tornar membro do canal tem três maneiras tem um botãozinho aqui no youtube seja membro tem pelo patreon.com barra spacetoday e pelo apoia.se barra spacetoday se tornou membro manda um e-mail para spacetodaysite arroba gmail.com e você fará parte do seleto e secreto grupo dos apoiadores do spacetoday combinado? Dado todos os recados feito todos os jabás esse era o vídeo que eu queria trazer aqui no canal para vocês agora espero que vocês tenham gostado se gostou já sabe tapa no dedão voadora com tudo no peito do like isso ajuda pra caramba o vídeo e o canal ganha relevância nunca se esqueça do pacotão youtubístico compartilha favorita se inscreve no canal se você ainda não é inscrito deixa aí nos comentários o que você quiser saber tamo junto dia e outurnamente na luta contra a má divulgação científica no Brasil e contra a anemia na divulgação da astronomia no nosso país mais uma vez meu nome é Sérgio Sacani sou editor do blog Space Today e você acabou de assistir a mais um Space Today TV fui para a mais um Obrigado.